Cara, o Polo Blue é um dos campeões de venda da perfumaria importada masculina, só que infelizmente hoje em dia é um perfume que tem pouco custo-benefício, é um perfume de difícil acesso por conta do preço, e é um perfume que ele não entrega muito em relação à performance principalmente. E é aí que surge o mercado de contratipos. Ultimamente várias empresas vêm lançando alguns perfumes contratipos do Polo Blue, e os dois que mais se destacam nesse meio são o Volcano, da Tera Cosméticos, e o Bomber, da Valentina Viegas. Mas qual dos dois será o melhor contratipo do Polo Blue de Ralph Lauren? É isso que eu vou falar pra vocês nesse vídeo. Então fiquem aí que depois da vinheta eu vou falar tudo a respeito desses perfumes e qual dos dois é o melhor contratipo do Polo Blue. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte cara, igual eu falei pra vocês, nessa semana aí eu vim fazendo uma sequência de vídeos a respeito do Polo Blue. Primeiro foi a resenha do Polo Blue original, que eu tenho através desse decante lá da SG Importados. Caso vocês queiram conhecer o perfume original importado por um preço muito, muito, muito acessível, sem maldade, é bem barato, vai estar passando o site da SG aqui o cupom de desconto. E ontem saiu a resenha do Bomber, o contratipo da Valentina Viegas pro Polo Blue, beleza? Mas inevitavelmente eu sei que vocês iam me perguntar qual dos dois é o melhor contratipo do Polo Blue. Então eu vou fazer uma comparação entre o Vulcano e o Bomber abordando alguns pilares, beleza? Sendo eles a agradabilidade, a similaridade com o original, a performance e a qualidade de construção. Não vou falar sobre usabilidade e essas coisas, porque por serem perfumes muito similares entre si, inclusive, são perfumes que você pode usar pras mesmas coisas, beleza? E não vou falar muito sobre o cheiro, porque, mano, já tem resenha do Vulcano, tem resenha do Polo Blue, tem resenha do Bomber, então vai ficar um pouco repetitivo se eu continuar falando a respeito disso aqui, beleza? Vou falar sobre outras características desses perfumes. E pra resumir um pouco sobre o que são os contratipos do Polo Blue e o próprio Polo Blue, cara, eu consigo falar que são perfumes diurnos, são perfumes assinatura, com uma vibe mais aquática, só que são perfumes mais maduros, são perfumes mais sérios, são perfumes não tão luminosos, eles são mais fechados, eles trazem um aquático mais frutado, por conta dessa nota de melão, de pepino, junto com uma nuance aromática, herbal também, presente por causa do gerânio, da sálvia e por uma nota de manjericão, que é muito presente em todos os perfumes, beleza? Só que ela não se comporta da mesma forma. E todos eles possuem um fundo mais acamorçado, um fundo levemente mais macio, beleza? Mas bora começar a falar sobre a comparação dos perfumes. Em relação à agradabilidade, com qual dos dois eu recebi mais elogios? Velho, eu não sei porquê, eu não sei o que tem de diferente nesse perfume, mas o Volcano, ele é surreal, mano. Toda vez que eu uso o Volcano, eu recebo elogios. Toda vez que eu uso o Volcano, eu recebo elogios. E não tem exceção, é de fato toda vez, cara. Esse é o meu quarto ou meu quinto frasco do Volcano, já usei ele há muito tempo atrás, já contei a minha história com o Volcano, eu uso esse perfume desde 2018. E desde então, cara, eu mantive ele na coleção justamente por isso. É um perfume que ele me rende elogios, mano. Não tem porquê eu tirar ele da coleção, beleza? O Bomber também é um perfume muito agradável, é um perfume que também me rende alguns elogios de vez em quando, não na mesma frequência. Mas, mano, o Volcano é surreal, cara. Não tem o que explica. Se você tem o Volcano e se é um perfume que também rende elogios pra você, comenta aqui embaixo, porque eu quero demais saber se isso acontece só comigo ou se acontece com vocês também, beleza? Em relação à qualidade de construção desses perfumes aqui, mano, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza de que o Bomber tem muito mais qualidade do que o Volcano. Porque o Bomber, por mais que ele seja uma versão intensificada do Polo Blue, e pra que ele tenha chegado nesse nível de ter uma performance maior, de ter algumas nuances mais intensas, ele tenha sacrificado qualidade e tenha sacrificado profundidade das notas, ele ainda assim é mais próximo em relação à qualidade do que o Volcano. O Volcano, de fato, é um perfume muito mais sintético. Todo mundo que tem admite isso, que é um perfume sintético. É um perfume que no custo-benefício ele é bom, só que quando você compara a qualidade de notas do Volcano com o Polo Blue, e quando você compara a qualidade das notas do Bomber e do Polo Blue, o Bomber fica mais próximo. O Bomber é um perfume mais natural quando comparado ao Volcano, porque comparado ao Polo Blue, o Bomber também é um perfume mais sintético, beleza? E ele tem uma profundidade e definição maior nas notas do que o Volcano. O Volcano é meio que embaralhado as coisas, não dá pra falar muito bem. Tem a resenha do Volcano, vocês assistam que vocês vão entender lá, beleza? Então, se na agradabilidade o Volcano leva, na qualidade das notas, na qualidade de perfume mesmo, o Bomber leva, mano. Em relação à performance, aqui a gente tem de novo o Volcano em vantagem, mano. A principal coisa que faz com que ele seja tão popular assim, é essa performance monstruosa, absurda que ele tem. É um perfume que ele fixa e projeta muito mais do que o perfume original, e fixa e projeta muito mais do que vários outros perfumes importados, nacionais e contratipos, com a mesma proposta. Serem perfumes frescos, diurno, assinatura, perfumes pra trabalho. Mano, é surreal a performance do Volcano aqui, beleza? O Bomber também tem uma boa performance, ele também fixa e projeta mais do que o original, só que o Volcano é bem mais, cara. O Volcano, ele é mais aceso, ele é mais aparente na pele, ele projeta mais, ele chama mais atenção. Então, no quesito performance, mano, o Volcano acaba levando, beleza? E antes de falar sobre o último, que é a similaridade com o perfume original, eu tenho um pedido pra fazer pra vocês, que é, por favor, inscreva-se no canal, mano. Isso me ajuda muito, é uma troca recíproca, eu sou sincero no que eu trago pra vocês, e a única coisa que eu peço de volta é que vocês se inscrevam no canal, beleza? Em relação à similaridade com o Polo Blue, mano, os dois são muito similares. Os dois são perfumes que você consegue usar, qualquer um dos dois, se passando pelo Polo Blue, que quem conhece o Polo Blue e sentir esse perfume exalando de você, vai achar que você tá com o Polo Blue. Mas, o Bomber, ele se aproxima mais do perfume original, por trazer de forma mais fiel as nuances que a gente tem no perfume original, e por dar uma prioridade maior pra qualidade do perfume, beleza? O Volcano, por ele ser mais sintético, por ele ser mais explosivo, mais bombástico, ele sacrifica um pouco de similaridade com o perfume original, justamente pra priorizar isso. A gente também tem isso no Bomber, o Bomber também sacrifica essa similaridade, só que ele é mais próximo ao Polo Blue. Eu sinto o Bomber e o Volcano, e quando eu sinto o Polo Blue, eu sinto o Bomber mais próximo do que o Polo Blue. O Volcano, na minha pele, ele prioriza nuances mais herbais, ele prioriza mais essas nuances do meio do perfume, de sálvia, manjericão, gerânio, junto com uma nota de pepino mais verde, mais aparente, e a gente não tem muito aparente aqui, nem o melão, nem a mandarina, beleza? Enquanto no Bomber, a gente tem um equilíbrio maior das notas, você consegue sentir cada coisa mais no seu lugar, por mais que tenha algumas coisas que estejam mais em evidência, igual eu disse na resenha do Bomber. Então, em relação à similaridade com o original, eu acho o Bomber mais similar do que o Volcano. E se fosse pra eu escolher um dos dois, cara, o que é complicado, porque, mano, eu uso muito o Volcano, mas eu tenho preferido usar o Bomber, justamente por ele ter mais qualidade, ser um perfume mais redondo na pele. Eu, sinceramente, não sei qual perfume eu escolheria, mano. Eu vou ficar em cima do muro, porque quando eu tenho uma opinião formada a respeito, não tenho medo nenhum de falar, mano. Eu sempre expus muito pra vocês o que eu achei a respeito dos perfumes. Mas dessa vez, simplesmente, não sei escolher, mano. O Volcano me rende mais elogios, e tem mais performance. É um perfume que eu posso usar de manhã, e eu sei que no final da tarde ele vai estar exalando ainda. É um perfume que as pessoas vão sentir. Mas o Bomber, mano, é um perfume que me traz mais conforto, e é um perfume que me deixa mais tranquilo usando ele. Me traz mais a vibe, me traz mais a nuance de Polo Blue mesmo. Então, sinceramente, mano, não sei qual dos dois eu escolheria. Então, comentem aqui vocês, qual desses dois perfumes vocês escolheriam, e qual deles vocês consideram que é o melhor contratipo do Polo Blue, beleza? Podem me xingar aí por eu ficar em cima do muro, mas, mano, quando eu não tenho uma opinião formada, eu simplesmente não falo. Falei pra vocês as principais características dos contratipos, quando comparados ao perfume original. Agora eu quero saber de vocês, de acordo com a vivência de vocês com esses perfumes, e de acordo com o que vocês acham, qual dos dois é o melhor contratipo do Polo Blue, beleza? E foi esse o vídeo de hoje. Muito obrigado a quem assistiu até aqui, e até o vídeo de segunda-feira. É nóis, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.